Jesus 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 Canta Jesus 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 Meu amor é o mais velho entre meus amores Canta Yeshua, 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 Yeshua Vamos, uma vez mais Yeshua, 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 Yeshua Vamos, Ele está aqui E estar aqui em Tua presença É o que precisa Te amamos, rei Te amamos, Padre Eres um Deus fiel Te amamos, como te amamos Yeshua, Yeshua, te amamos, rei Como te amamos, te amamos Yeshua, Yeshua, como te amamos Yeshua, 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 Yeshua